Tá piscando? Galera, aconteceu uma parada muito sinistra comigo ali agora, véi Tem que ir lá filmar pra vocês Tem que ver se eu vou conseguir ver a mesma coisa agora Mano, que loucura, véi Que loucura, mano Caraca, velho Mano, deixa eu ir lá, véi Caralho, tô arrepiado, mano Tô assustado até agora, véi Parada muito sinistra, mano Cê é louco Galera, o que tá acontecendo é o seguinte Eu vim aqui no lugar de sempre fazer um vídeo pra vocês, né Ia tocar em alguns temas hoje bem interessante Tomara que esteja gravando Porque eu tava sem meu cartão de memória agora há pouco Que aconteceu uma parada muito sinistra Voltando no assunto Eu vim aqui pra tocar num assunto bem legal com vocês hoje E aconteceu uma parada bem sinistra comigo aqui É o seguinte Eu nem sei se tem segurança aqui e tal, mas Vou voltar aqui, né, mano Vou voltar aqui Vim correndo Botei meu cartão de memória aqui Só pra poder filmar essa situação E é uma parada bem sinistra Tem um maluco que tava sentado ali Vou até perguntar a ele se ele viu O cara que tava aqui Tem uns carros aqui Nem sei se vai ter gente aqui Caralho, velho, a parada é sinistra Vou perguntar ao vigilante ali se tem alguma seita Alguma coisa maligna aqui Não sei Muito sinistro, mano Você é louco, velho Casa sinistra, velho Hein, deixa eu te perguntar aqui Boa noite, tudo bem com o senhor? Rapaz, tô assustado aqui, velho Tô arrepiado até agora Não tem aquela casa ali? Eu tava mais cedo aqui O senhor não tava aqui Não tinha nem aqueles rapazes fumando maconha ali Que tem uns caras fumando ali agora Não tinha ninguém aqui Tava deserto, entendeu? Aí eu vim ali só fazer um vídeo Pra botar no meu canal lá no YouTube E o que que acontece? Eu tava filmando ali Com a minha câmera aqui, né Descosta pra essa casa aqui Foi agora pouco Deve ter uma hora, uma hora e meia Aí eu tava com a câmera aqui filmando Só que na hora que eu apertei O cartão de memória não tava aqui Eu tinha esquecido nem em casa, né Aí, na hora que eu olho pra trás assim Tinha um cara atrás de mim, mano De saia branca ali Naquele portão, juro por Deus De saia branca ali naquele portão Com uma máscara de gás Todo de branco Parecia até daquelas seitas malignas, não tem? Aí eu olhei assim Aí ele olhou pra mim e fez bem assim, ó Aí eu falei, ó Falei, o que que tá acontecendo, irmão? Meia assustado Eu tava assustado, meu coração bateu um forte Falei, caralho, que porra é essa, véi? Aí eu olhei pra cá Não tinha ninguém Não tinha o senhor Tava só aceso aqui Não tinha ninguém Aí eu olhei pra ele assim Perguntei, o que que foi? O que que tá acontecendo? Aí ele balançou a cabeça duas vezes E foi andando pra lá Aí eu, caralho, olhei assim Falei, que porra é essa, mano? Tava fazendo um vídeo Só que não tinha cartão Aí eu vim aqui procurar o senhor Pra ver se tinha alguém aqui Não tinha ninguém aqui, né? Rapaz, tava lá atrás, né? Aí, tipo assim Eu voltei ali na frente Tem uma garagem de segurança ali Só que não tinha nenhum segurança lá na hora Aí eu falei, caralho, que porra é essa? E aí ele foi andando pra lá, né? Só que na hora que ele foi andando Eu não fui acompanhando ele Eu vim aqui pra te procurar Quando eu vim aqui pra te procurar Que eu voltei pra lá Já não tinha ninguém, já Eu não sei se ele entrou num carro ali Eles falam o que? Você é louco, rapaz Rapaz, eu juro por Deus Eu tava parado aqui, ó Vou até descer da minha moto Mano, eu tava aqui, ó Com a câmera aqui Eu tirei o capacete da moto Tava com a câmera aqui E aí, galera? Não sei o que Falando com a galera e tal Quando eu olho pra trás, meu irmão O cara bem assim, parado Tudo Parecia que esse cara, não sei De maçonaria, não sei Todo de branco Uma saia toda branca E uma máscara de gás assim, ó Eu falei, caralho, que porra é essa, velho? Aí ele fez bem assim Com a cabeça Caralho, tô olhando pra lá Tô olhando pra lá Tô assustado Tô com medo de Mas morreu alguém? Tem alguma história? Caralho Desde quando você tá aqui Você fala isso? Que a casa é mal assombrada? E você fica a noite toda aí? Você nunca viu nada aqui, não? Barulho Você é louco, tio Rapaz, eu cheguei em casa tremendo, velho Eu falei, que porra é essa, mano? Aí, tipo assim O que me assustou mais foi que Tipo assim, foi muito pouquinho de tempo Que eu vim aqui procurar E falei, ei, ei Deu um grito, ninguém apareceu Tinha até uma moto ali Ela tá ali Não sei se é sua Aí eu peguei e fui pra lá Quando eu chego pra lá, mano Não tinha mais ninguém Não sei se ele entrou em carro Você é louco, velho Venho mais que de noite filmar, não Eu, hein Tá louco, mano Não tinha aqueles caras ali também, não Rapaz, esses caras É louco ficar aí, mano Sei lá que bagulho é esse, mano Eu juro por Deus Era um cara, velho Ele não era fraco, não Ele era forte, velho Ele todo Com a máscara de gás ainda Eu falei, que porra é essa, velho? Ele era branco Tá Tá doido Mano, você fica a noite toda aqui Você é louco, velho Você é doido Falou, mano Fica com Deus aí Cuidado aí, hein Rapaz, aqueles moleques São um doido de ficar ali, mano Vocês muito corajosos de ficar aí, hein, velho Muito corajoso, velho Tinha um cara de branco aqui agora, mano É com uma máscara de gás Um cara alto, velho Até perguntei ao vigilante Que porra é essa Se ele viu alguém Sinistro Um cara sinistro aqui, ó Até perguntar Vocês não viram nada, não, né? Rapaz, sinistro, mano Eu tava aqui fazendo um videozinho, né? Na câmera Aí quando eu olho pra trás Ele tava assim, ó Parado Com uma saia branca Todo dia uma saia branca E com uma máscara de gás na cara Aí eu olhei pra ele Falei, é, o que que foi, mano? Tomei um susto assim E tava atrás de mim Aí ele fez meio assim com a cabeça, ó Aí eu falei, é, qual é desse cara? Aí ele pegou Foi andando pra lá E aí eu fui ali Pra ver se o vigilante Tava ali Pra perguntar ao vigilante Que porra era aquela Se tava tendo alguma festa Uma fantasia Lá pra dentro Aí não tinha ninguém ali O vigilante não tava ali Quando eu voltei pra cá O maluco sumiu Perguntei ao maluquinho Lá na frente Se ele viu alguém Ele não viu ninguém Agora, mano É bagulho doido aqui, ó Aí eu perguntei ao cara ali Ele falou que essa casa aqui É mal assombrada Eu não sei se esse cara Tava aí dentro Fazendo uma cumba Que porra era essa, velho Mas ele tava bem aí dentro Esse bagulho é doido, mano Por isso que eu tô perguntando Se vocês viram alguém Se ele voltou Porque foi muito pouquinho tempo Foi coisa de, tipo assim Três minutos Que eu fui ali perguntar Se o cara viu Se eu tinha alguma festa Alguma coisa Quando eu pego a moto E voltei Ele tava indo pra lá Como que ele sumiu? Eu não sei Que ele botou o carro ali Não sei Não tinha carro Quando eu vim pra cá Eu não vi carro, né? Ou se ele pulou, é Pode ser se ele entrou Aí pra dentro de volta Tem segurança aí, né? Tem um guarda, né? Rapaz, que bagulho doido Veio mais filmar aqui De noite não, mano Cê é louco Cuidado aí, hein? Falou Meu, o bagulho é doido mesmo, galera Cês viram o cara falar ali, né, véi? Casa mal assombrada, mano Eu até pensei em comprar Sei lá, véi Comprar uma bombinha Pra tacar ali Não sei se ele Sei lá Se ele avançasse em cima de mim Mas Aqui eu nem sei Se tem segurança aqui, ó Ai, véi Tô morrendo de medo aqui, mano Pensei em trazer meu serrote também Sei lá Eu não sou acostumado Com esse negócio de alien Alienígena Espírito Sei lá, mano Maligno Eu já pensei em trazer Até meu cachorro black Pra poder me Sei lá Qualquer coisa Jogar em cima dele, mano Rapaz, eu não volto mais Que de noite Pra fazer vídeo não, tio O maluquinho Deve ter um maluquinho Sentado bem aqui Nem sei se ele tá aqui ainda Mas eu acho que não tem mais ninguém, não Tinha um cara sentado aqui, ó Nem sei o que esse cara tava fazendo aqui O cara não tá nem mais aqui, não O bagulho é doido mesmo, mano Rapaz Você é louco, tio Isso aí por hoje é só, rapaziada O bagulho ficou doido aqui pra mim Aqui, ó Alienígena Sei lá, mano Alienígena Ou sei lá Espírito Sei lá Espírito maligno Você é louco, mano Amanhã eu vou fazer um vídeo novo aí Espero que vocês assistam Tamo junto Até o próximo vídeo Você é louco